E vamos lá! Agora que as coisas estão andando aqui no canal, aqui está a lista com as séries que estrearam no mês de junho. Espero soltar já na semana que vem a lista de julho e no começo de setembro a lista com as estreias do mês de agosto. Importante, se você não gosta da publicidade que aparece no meio dos vídeos, seja um apoiador, me ajude a acabar com essas publicidades e faça o canal crescer sem depender delas. Apoie, é muito importante. E vamos agora às séries que estrearam no mês de junho. I Am Dying Up Here Nos últimos anos a televisão americana entrou numa onda de séries nostálgicas que se passam nos anos 70. Exemplo disso é The Get Down da Netflix e Vinyl da HBO, que foram dois fracassos que custaram rios de dinheiro. Teve também Query da Cinemax, todas essas canceladas. E agora Showtime decidiu arriscar e entregar a sua, sobre um clube de comédia e stand-up e os seus comediantes. Uma curiosidade, enquanto as séries dos anos 70 não vingam, as que se passam nos anos 80, Stranger Things, Glow, How To Get Fired, The Americans, The Goldbergs, F's For Family, Wet Hot American Summer, são renovadas facilmente e vão muito bem, obrigado. Quando comecei a assistir I Am Dying Up Here, imaginei que seria uma pegada mais engraçada. É uma série sobre comediantes, mas não é, o enredo é dramático, até nos momentos mais leves a dose de drama é grande, como quando dois personagens famintos vão ao programa de auditório e no final da rodada pedem dois mil dólares, mas ganham um ano de miojo grátis. E eles comemoram muito isso. Produzida por Jim Carrey tem um monte de caras conhecidas no elenco e no final das contas foi a única série do mês de junho que eu me animei a continuar a assistir. E se você tiver que escolher apenas uma série para assistir, assista a I Am Dying Up Here. Date My Dead Rick Cooper é um viúvo que abandona a carreira de jogador de baseball depois da morte da mulher para assumir a responsabilidade de criar suas três filhas. Depois de um tempo suas filhas acham que ele está solitário demais e elas decidem arranjar uma namorada para ele, enquanto ele passa a conversar com um fantasma da sua esposa que concorda com as filhas e acredita que ele deve mesmo arrumar uma namorada. Sabe aqueles filminhos toscos que passavam na sessão da tarde, uma namorada para o meu pai ou alguma coisa assim? É isso, só que longo demais, os episódios tem quase uma hora. Poderia dizer que eles tentaram fazer uma série óbvia para a família, mas eu torço para que você e sua família prefiram assistir algo mais desafiador e inteligente. Nem perca seu tempo. Carcereiros O melhor em Carcereiros é a linguagem que foge um pouco do padrão novelesco da Globo. O enredo é uma mistura de ficção com realidade. Em alguns momentos a gente vê o nosso herói se virando com os problemas que acontecem dentro de uma penitenciária. Fuga, rebelião, brigas. Em outros vemos depoimentos de pessoas reais que trabalham em penitenciárias. Essa alternância atrapalha um pouco a absorção da história e quebra a conexão entre o público e o personagem Adriano, interpretado pelo Rodrigo Lombardi. Mas tirando esse probleminha a série não é ruim não. Quero dizer, poderia até ser melhor, mas diferente das séries da Globo que ou são comédias do Falabella ou dramas com cara de novela das oito, Carcereiros tem uma pegada própria e é bem conduzida, bem produzida e chega a ser interessante. A série, que foi inspirada em um livro do Dráuzio Varela, deveria estrear na Globo em dois mil e dezessete, mas foi adiada para dois mil e dezoito, o que não impediu já ter garantido uma segunda temporada. Daytimes Divas Sabe aquele programa que passa a tarde na TV com meia dúzia de apresentadores que só falam fofocas e coisas que o mundo não precisa saber? Daytime Divas é sobre um grupo de mulheres que participa de um desses programas, aí brigam entre si, uma que é mais destaque que a outra, e as bobagens não param nisso. O seu tempo é muito precioso para gastar com essas bobagens, e mesmo que você goste de bobagens como essa, fuja! Roni Chiang International Student Roni Chiang é um malaio, pra quem não sabe, malaio é quem nasce na Malásia, e o Nerd Rabugento também é cultura, e ele fez intercâmbio e a série conta as suas aventuras como estudante internacional em uma universidade australiana cheia de estudantes de todas as partes do mundo. Alguma coisa me incomodou muito e eu não consegui curtir, apesar de não achar que seja ruim ou inassistível como a maioria das séries que eu apresento em todos os séries do mês. Tem umas piadinhas boas, uma pegada meio nonsense, um ou outro personagem legal, mas eu não consegui me conectar com ela. Pode ser que você goste, se quiser arrisque. A Clay Bridge, uma minissérie em seis episódios sobre a junção de duas escolas, uma absolutamente britânica e a outra cheia de estudantes muçulmanos, e os personagens, tanto alunos quanto professores, precisam lidar com os problemas que essas diferenças causam, como preconceito, racismo. A Clay Bridge é direcionada para um público mais novo, adolescente, e tenta trabalhar os conflitos e as diferenças culturais da sociedade moderna. The Lock. Todos os meses a televisão britânica nos alimenta com dramas policiais, então como fazer um que seja diferente? Hum, que tal fazer uma minissérie que se passe em torno do Lago Ness, aquele do mítico monstro de Loch Ness? Tirando o monstro, que obviamente não aparece, o enredo gira em torno de um mistério sobre um coração humano que aparece às margens do lago, ou seja, alguém morreu e é basicamente isso. Os mesmos personagens de sempre, a policial que tem que resolver o mistério, sua família que cria situações toscas, tudo muito óbvio, nada realmente muito interessante acontece e o resultado é uma minissérie que você não precisa colocar na sua lista. Klaus. Desna é a dona de um salão de manicure na Flórida que está envolvida com um gangster gay que domina a região e ela espera receber dele um bônus que ajudou ele a lavar dinheiro sujo, só que esse bônus nunca chega. Desna é uma boa pessoa que se envolveu com pessoas ruins e de repente ela se vê mergulhada em problemas. Klaus não é uma série ruim, mas também não é uma série boa, fica no meio termo entre uma boa idéia e uma execução ruim. As personagens parecem ter saído todas do universo de The Orange is the New Black, mas falta carisma eu acho. Apesar do esforço da atriz principal, Klaus não funcionou pra mim, mas ela pode encontrar seu público. Fearless. Eu não sabia, mas Fearless foi escrita por Patrick Herbison, um dos roteiristas de Homeland 24 Horas e Person of Interest. E o cara é bom. Emma Bunville é uma advogada dos Direitos Humanos especializada em corrigir erros da justiça e ela é odiada pelo público e perseguida pela imprensa porque ela consegue liberar acusados de pedofilia da cadeia. Aí ela se envolve com o caso de Kevin Russell, que está na cadeia há 14 anos pelo assassinato de uma colegial. Emma descobre que ele foi induzido a confessar e ela consegue tirá-lo da cadeia e consegue dar a ele um novo julgamento. E descobrimos que tem pessoas muito poderosas que não gostaram disso. Fearless é uma minissérie em seis episódios bem escrita, acima da média, que joga a personagem principal em um buraco e faz com que o espectador pule atrás dela. Blood Drive. Enquanto os canais de televisão em geral procuram elementos clássicos e bem definidos para quem sabe ganhar algum prêmio e prestígio, o sci-fi chuta o balde, inventa uma série sobre uma corrida onde os carros são movidos a sangue humano e quem chegar ao final dela a vivo recebe um prêmio de 10 milhões de dólares e a sua liberdade. Se o sci-fi tivesse que pagar direitos autorais por causa do enredo de Blood Drive o canal falaria e a fila para receber a grana seria enorme. Roger Corman recebia o dele, Walter Hill, George Miller, Dario Argento e até mesmo Quentin Tarantino e Robert Rodrigues ganhariam uma parte. Blood Drive se passa em um futuro distópico em 1999. Uma série de terremotos dividiu os Estados Unidos em uma crise de energia fez o petróleo custar 2 mil dólares o barril. Há controle para o consumo de água e uma empresa é dona de todos os produtos que a população consome. E uma das poucas maneiras para ganhar dinheiro é participar de uma corrida com carros movidos a sangue humano. Os personagens principais são uma gostosa e um policial, mas o universo da série tem mutantes radioativos, caipiras canibais do inferno e todo tipo de maluco que um pouco de imaginação consegue criar. Se você gosta de ver pedaços de gente voando e sangue jorrando na tela da sua TV é provável que você goste bastante dessa dica. Riviera Eu sempre digo por aqui que algumas séries são novelescas, mas Riviera não é novelesca. Riviera é uma telenovela básica com todos os elementos de uma telenovela, todos. Uma mulher casada com um bilionário, que morre em uma misteriosa explosão de unhate, em uma festa com russos enquanto ela estava em Nova York comprando obras de artes e agora precisa lidar com a ex-mulher e os filhos do marido morto que tinham um apartamento secreto em Mônaco. Infidelidade, lavagem de dinheiro e mistério no mundo dos ultramilionários europeus. Sabe o que é pior? O elenco é bom. Pena que o texto não é. The Mist Séries de televisão raramente conseguem equilibrar efeitos especiais e roteiros bem escritos. E isso normalmente acontece porque os produtores precisam escolher para onde vai o dinheiro. Ou vai para um ou vai para o outro, para os dois fica difícil. Em The Mist é nítido que a grana foi para os efeitos especiais toscos da névoa eterna, que é o tom da série, pois o enredo, olha que lástima. Adaptado do conto de Stephen King, que depois virou um filme dirigido por Frank Darabon em 2007, a história se passa em uma cidadezinha que foi subitamente envolvida por uma névoa. E sabe-se lá o que essa névoa esconde. O problema aqui é que se tirarmos a névoa a série passa bem longe do texto de Stephen King. Fuja, não perca o seu tempo, assista ao filme e pronto, problema resolvido. Esqueça que essa série porcaria existe. Free Rain ou Zoe Raven Se você é menina e tem 12 ou 13 anos, essa série é para você. Se você não está dentro desse grupo demográfico, pule uma casa. Zoe é uma adolescente americana que chega em uma fazenda na Inglaterra para passar o verão com seu avô, e eis que sua irmã mais nova desaparece e Zoe em sua busca encontra Raven, um cavalo que não gosta de ninguém, mas que curiosamente gosta dela. Nisso ela conhece os vizinhos do seu avô, uma família com duas meninas fofinhas, duas mocinhas más que são as vilãs da série, o rapaz lindo para fazer o par romântico e sabemos que um segredo cerca o enredo da série. É isso, série para criança cheia de clichê e sem grandes desafios ou surpresas. Uma jogadinha bem segura da Netflix. Glow Você pulou uma casa e veio parar em Glow, uma série da Netflix dos mesmos produtores de Orange is the New Black. No meio dos anos 80 um grupo de mulheres se junta para formar uma liga de luta livre e acompanhamos as vidas pessoais e profissionais dessas mulheres. Tem um vídeo exclusivo sobre Glow aqui no canal, clique aqui ou no link que está na descrição do vídeo e assista. El Jardin de Bronze A HBO é foda. Enquanto a Netflix apanha para fazer uma série latina realmente boa, a HBO entrega com os pés nas costas. El Jardin de Bronze, uma minissérie argentina, é boa pra garai. A vida de Fábio Andanúbio e da sua mulher muda completamente quando a filha dos quatro anos do casal desaparece no metrô de Buenos Aires. Não há um motivo aparente, nenhuma pista foi deixada e não existem testemunhas. Ou um drama policial eficiente que carrega o espectador com maestria e inteligência. A direção é ótima, a fotografia cria uma atmosfera perfeita para o público se sentir em Buenos Aires, que é parte da história. Chuta a bunda de qualquer minissérie policial inglesa merece a sua atenção. Tales. A ideia é até interessante. Uma antologia de episódios baseados em músicas de hip hop americano. Cada episódio usa uma música como base para o enredo. O primeiro episódio, Fuck the Police, é uma espécie de além da imaginação dos conflitos raciais. Imagine um mundo onde a sociedade é controlada por negros e onde os brancos são os oprimidos. No começo eu achei meio estranho, me parecia uma tentativa forçada de criar empatia, uma série melodramática, mas na metade do episódio piloto já era difícil eu não me pegar pensando no que estava rolando. É provocativo, faz o espectador pensar, mas tem seus problemas, os clichês forçam a barra e tiram o foco do lance principal, como a história do romance entre o branco pobre e a negra rica completamente desnecessário. De qualquer maneira, uma ideia é curiosa. Gipsy. Um drama psicológico sobre a obsessão de uma psicóloga pelos seus pacientes. Jan Holloway, interpretada por Naomi Watts, é uma terapeuta que mergulha profundamente nos problemas dos seus pacientes, e isso é um problema. Eu tentei acompanhar, mas é difícil, a trama é arrastada, óbvia, aparentemente desesperada para chamar a atenção do público. Para não perder muito o seu tempo, faça um experimento. Assista ao primeiro episódio, ao sétimo episódio e ao final. Não precisa mais que isso, até porque a série já foi cancelada. Como você se sente quando uma série que você gosta é cancelada? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos do Nerd Rabugento. Coloque um alarme no seu celular às sete e meia da noite e nunca mais perca um vídeo do Nerd Rabugento. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais vídeos como este, apoie o canal com qualquer valor. Todo valor ajuda, todo valor faz com que eu consiga manter o ritmo de fazer um vídeo por dia, que eu não estou conseguindo. Essa parte é com você. Assista aos outros vídeos, compartilhe com seus amigos e quanto mais pessoas conhecerem o canal, maiores as chances dele crescer.